E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na frente do Instituto Naradeva Chala, aqui em São Paulo. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho de como a gente está trabalhando nesse momento da humanidade agora e como é importante, sabe, a questão do uso da máscara, a questão de se cuidar, por exemplo. Então, o Instituto está vazio, está no horário do almoço, então eu não vou colocar máscara para esse momento. Mas eu queria mostrar para vocês um pouco a nossa preocupação. Ao entrar no Naradeva, a gente manteve as placas, mesmo não sendo mais obrigatórias, mas desde o começo que mudou, a gente está mantendo a placa e a importância do uso da máscara em locais fechados, coisas que as pessoas esqueceram de usar. O meu casaco ali, horroroso ali no meio, desculpem, não era para ter esse casaco aqui. Aqui está o Instituto no horário de almoço, né? E onde a gente deixa os recados ainda em todos os lugares, da distância também, né? Aqui a gente tem todos os recadinhos do Naradeva. Olha aqui novamente o que a gente tem aqui. E aí a gente tem o Naradeva, para quem não conhece, ou nunca viu aqui no Naradeva, essa aqui é a nossa lojinha no Instituto Naradeva. A gente tem várias coisinhas aqui, né? A gente tem várias coisinhas. Olha ali as máscaras também, porque tem muita gente que não usa máscara. Olha a máscara ali, caso queira, né? A gente também tem as máscaras descartáveis. E os avisos estão em todos os lugares. E olha aqui como vocês podem ver, avisos também. Muitos de vocês devem estar me assistindo agora e devem estar perguntando, Eric, por que você está fazendo esse vídeo mostrando que o Naradeva continuou recomendando as máscaras, mesmo depois que elas não eram mais obrigatórias? Eu queria fazer esse vídeo, na verdade, desde o começo da pandemia. Mas eu senti que, de acordo com as informações que estavam saindo na mídia, como tinham profissionais qualificados, especialistas também, falando muito bem sobre o assunto, sempre foi um momento muito importante para isso. Agora eu estou na minha sala, no meu consultório, tá? O que acontece é que agora a gente já está há mais de dois anos no início da pandemia, quando ela se deu, né? E hoje já derrubaram todos os protocolos sanitários, de segurança e tudo mais, por outros motivos. E não ouvindo os especialistas em saúde. E eu queria fazer esse vídeo não só para o povo de Ayurveda, para o povo de Yoga e outros mais, porque eu comecei a reparar que, depois que não era mais obrigatório, e mesmo a gente pedindo encarecidamente, a gente falando que é altamente recomendável, num lugar fechado, as pessoas não usavam. A gente tinha que dar máscara para a pessoa. As pessoas vinham sem máscara. Isso muito me preocupa. Me preocupa bastante. não só em relação de como a pessoa se preocupa com a saúde social, a saúde coletiva, que está todo ao nosso redor, como muitas vezes me preocupa o ato da pessoa não achar que num ambiente fechado tenha pessoas doentes, que não podem pegar Covid, ou qualquer outra doença. muito me preocupa a ideia das pessoas de acharem que todo mundo pode tomar vacina. Tem muita gente que não pode tomar vacina. Ou está em processo de tratamento, ou está em fases complexas de outras questões, e tem que esperar mais tempo. Então, a gente está correndo para um lado, muito próximo, do contrário de tudo aquilo que a gente tenta falar dentro do Yoga, do Orveda, e toda essa cultura védica maravilhosa, que é a importância de entender o nosso papel no coletivo. Então, eu queria mais deixar esse vídeo como uma reflexão de agora temos muitos aumentos de casos, da volta do uso da máscara em alguns locais, como obrigatório, das prefeituras e vários profissionais da saúde, que os profissionais da saúde, principalmente os pesquisadores, nunca pararam de falar que tinha que manter a máscara, que é um dos motivos que a gente manteve a máscara, e todos os profissionais aqui dentro estão usando máscara, e não vamos parar de usar máscara, sala de aula, atendimento, consulta, recepção, etc e tal, mas lembrem que é muito importante a gente não estar sozinho nesse mundo, a gente não vive sozinho, e a gente precisa pensar em todos ao nosso redor. Então, o uso da máscara nesse momento é muitíssimo importante, mas muito importante mesmo. Perfeito? Então, vamos aí usar máscaras corretamente, principalmente em locais fechados, vamos nos prevenir, vamos fortalecer nosso sistema imunológico, vamos nos isolar no sentido de não ir em locais com muita gente, ou que saiba que tem gente ali contaminada, cuidem-se, pesquisem, pesquisem bastante, e estamos aqui para o que deriviar. fica esse recadinho aqui, meio comprido, meio longo, mas usem máscara, por favor, é muito importante. Perfeito? Um grande abraço para vocês, até a próxima, foi um prazer estar aqui. Tchau, tchau.